O Brasil vive um estranho fenômeno onde pessoas que se dizem nacionalistas vão às ruas com cartazes em inglês. Essa é boa. Ah, mas não é só isso, né? Também tem o estranho fenômeno de pessoas que dizem querer liberdade e ainda assim defendem intervenção militar, ou melhor dizendo, golpe, ditadura. Em outras palavras, eles vão às ruas pedindo para que a gente não tenha o direito de votar nos políticos. Que o Brasil seja governado de forma perpétua pelo queridinho deles, ou seja, Jair Messias Bolsonaro e pelos seus filhos e seja lá por quem mais. Eles querem a liberdade dessa forma? É muita cara de pau, é muita severgoíce para um grupo só. E assim como eles são mentirosos sobre esses assuntos, nacionalismo e liberdade, essa gente também é mentirosa em relação a outros assuntos. Por exemplo, sobre a defesa da família. Cadê essa gente defendendo a família de verdade, aquela família que passa a fome, passa a necessidade? Cadê essa gente que se diz cristã e defende um presidente claramente macabro? Essa gente é hipócrita, é suja, é desalmada e não me venham com blá blá blá. Esse Bolsonaro e esses aí que o apoiam se merecem.